Papais, irmãos, aqui é a Renata. A pastora Ângela pediu para trazer uma breve palavra sobre mulher virtuosa, com a letra S, e que não precisava ser exatamente da Bíblia. Aí, durante esse tempo, eu orei, busquei, e definitivamente não encontrei nenhuma mulher que se encaixasse com uma mulher virtuosa, e muito menos não sendo da Bíblia. Então, eu resolvi falar sobre Sarah, que pra mim teve um papel de extrema importância. E estudando mais sobre ela, vi que ela tinha defeitos como todas nós temos. Porém, a fé dela era surreal, onde nos traz tanto a aprender com ela. Pois quando batia dúvida nela, a angústia e a tristeza, ela não estava sozinha. Pois além de um Deus que não a desamparava, ela tinha Abraão ao seu lado, simplesmente o pai da fé. E também seu marido, o qual esteve com ela até a última batida do seu coração. O que eu quero dizer com isso, irmãs? Sarah, ela era sim uma mulher virtuosa, no qual devemos tirá-la como exemplo para nós. Pois sempre esteve em comunhão com Deus e disposta a ajudar o próximo. Pois além de ter uma intimidade com Deus, ela era a parteira. Pelas mãos dela, muitos bebês, ela ajudou a vir ao mundo. Mas Sarah se sentia triste e teve seu momento de dúvida, pois também tinha o desejo de ser mãe. Mas como já estava em idade avançada e seu ciclo menstrual já tinha acabado, não menstruava mais. Para ela era impossível gerar um filho a Abraão. Sarah teve seu momento de fraqueza, pedindo para seu marido até mesmo gerar um filho com a sua serva Agar, no qual gerou Ismael. Mas como eu disse no início, ela tinha ao seu lado Abraão, que acreditava na promessa que Deus tinha feito para ela, que seria pai de multidões. Eu queria deixar uma passagem para vocês, que está em Gênesis 18, 10. Enquanto esses homens comiam o que por Sarah havia sido feito, e ele afirmou a Abraão, Voltarei a ti no próximo ano, então Sarah, tua esposa, terá um filho. Cumprimentando em Gênesis 18, do 13 ao 14, a Sarah escutava tudo atrás dele. Na entrada da tenda, Sarah e Abraão já eram idosos, e o ciclo menstrual de Sarah já havia cessado. Portanto, Sarah riu em seu último. Então o Senhor, que tudo conhece, questionou Abraão. Por que se rir? Sarah perguntando a si mesmo, ser impossível dar à luz a essa altura da vida? Acaso existe algo extraordinário demais para o Senhor? Nessa mesma época de primavera, no próximo ano, retornarei à tua presença, e Sarah terá um filho. E em Gênesis 21, do 6 ao 7, Certo dia, o Senhor visitou Sarah e fez por ela como prometeu. Sarah concebeu o filho de Abraão, no tempo que Deus tinha marcado. O nome do menino era Isaac. Então Sarah declarou, Deus, Deus me deu um grande motivo para sorrir. E todos que souberem desta história, muitos se alegrarão comigo. Quem diria a Abraão que Sarah ainda amamentaria filhos? Todavia, eu lhe dei um filho em sua velhice. Que bênção, né, irmãs? O que eu quero dizer com isso? Além de buscar sempre uma intimidade com Deus, tenha ao seu lado um alguém. Seja amiga, irmã, marido. Tenha contigo um alguém que te erga. Que te traga para mais próxima de Deus. E quando você pensar que não é possível, que essa pessoa é que não dá mais, que essa pessoa que vai estar ao seu lado, ela vai te mostrar que existe um Deus do impossível. Aquele que tudo pode, que tudo faz. E que te surpreende. E quando você pensar que não dá mais, que não tem jeito, pare e pense. Para Deus, tudo é possível. Tudo é questão de tempo. Espera no Senhor. Tenha ao seu lado esse alguém que te traga mais próximo dele. Se você não tiver alguém tão próximo assim, às vezes pode acontecer de você não ter alguém tão próximo. Se apegue a Deus. Faça dele o seu melhor amigo. Tenha uma intimidade com ele. E que você, mulher virtuosa, Deus tudo fará na sua vida. Amém? Essa era a mensagem que eu queria passar, irmãs. Que a paz de Deus esteja com todas nós. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. A Ninela. Deus abençoe. Todos an knows. Deus abençoe. Amém?